Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês duas maneiras de vocês retirarem as atualizações tanto do WordPress, quanto dos plugins, quanto dos temas. A primeira é via um plugin que você instala e você configura pelo próprio plugin e a segunda é por linhas de comando, tá bom? Dentro dos arquivos. Não é nada complicado, pode ficar tranquilo. Vamos lá pra primeira. A primeira é o plugin. Então vamos instalar, nós entramos aqui no... Temos o nosso site em WordPress, entramos no admin dele, tá bom? Então façam isso, vocês vão ter a página do administrador aqui do WordPress, vai em plugin, adiciona. Nós vamos colocar aqui, é o Easy Migrate. Easy Updates. Vai lá, Easy Updates Manager, tá? Instala. Ativa. Aí você pode... Ó, um detalhe. É, que aqui vai mostrar como... A hora que eu desativar o plugin eu vou mostrar pra vocês. Ó, pra vocês ativarem, ó, as atualizações... Retirarem as atualizações automáticas, vocês podem vir aqui em Dashboard, tá bom? Ó, Updates, Updates Options. Aqui está a parte do plugin. Do plugin. Nessa primeira parte ele pergunta se você quer deixar ativo as mensagens que fica no plugin, no WordPress, que nem tá aqui, ou do tema, falando assim, ó, precisa atualizar. Tem disponível uma atualização. Pode deixar habilitado, tá? Que é só um aviso. Se você tirar essa... Se você deixar... Se você tirar esse aviso, você não vai saber se tem atualizações ou não pra você fazer, tá bom? Não que ele vai fazer automático essa parte não, é só a parte de aviso. Aí a segunda parte aqui ele fala, ó, o Core Updates, o WordPress Core Updates é a atualização do próprio WordPress. Então, aqui ele fala, ó, você quer deixar manual, você quer tirar a atualização, né? Que é o que nós queremos e aqui tem as outras opções. Então, ó, plugins também nós vamos retirar, não queremos o... As atualizações dos temas nós também não queremos que atualize automático, nem as traduções. Então, traduções... Então, nós tiramos dos quatro pontos aqui, que é a versão do WordPress, os plugins, os temas e as traduções, tá bom? Então, tirou, tá feito, é isso. Prático, né? Eu só não gosto muito de usar, que eu até falo pro pessoal aqui na Enova, não gosto muito de usar a parte de plugin, porque plugin em WordPress pode deixar lento, pode abrir brecha de segurança, a gente não sabe ao certo quais são as falhas que podem ter nesse plugin, capaz dele atualizar também e não ser compatível com outros plugins, não ser compatível com temas, versões de WordPress e tudo mais. Mas é uma possibilidade aí, tá bom, pessoal? Beleza? Agora nós vamos desativar ele aqui. Aqui já mostramos como faz pra tirar a autoatualização de todos esses elementos com um plugin. Vamos desativar aqui, vamos deletar. O ponto que eu queria passar pra vocês é, tá vendo? Na hora que você entra nos seus plugins aqui, sem instalar nenhum aplicativo, nem nada, ele já aparece aqui pra você do lado direito, tá vendo? Você pode fazer isso daí também, é uma possibilidade. Ó, eu vou ativar o autoupdate desse plugin, mas eu não quero, eu tiro, tá vendo? Ó, então eu deixo todos como essa opção aqui que é o enable autoupdates. Porque se eu clicar, ele habilitou, tá vendo? Ó, ele vai fazer o update nas próximas 12 horas, mas eu não quero, então eu desabilito. Habilito e desabilito, tá bom? Então você tem essa possibilidade aqui dos plugins. Aqui é a parte do WordPress, tá vendo? Então agora vamos pra segunda parte, que é a parte do código, tá bom? Então você vai acessar a sua hospedagem. Primeiro a gente vai fazer do WordPress. Esse é o problema de você fazer via código. Vai demorar 5 minutos a mais, mas eu acho mais seguro, mais limpo. Sem dizer que não afeta nenhuma velocidade do WordPress, né? Com instalando plugins. Então nós vamos acessar os nossos arquivos aqui do WordPress. Estamos acessando o gerenciador de arquivos aqui do cPanel. Vamos entrar na raiz onde estão os nossos arquivos. Vamos entrar aqui no wp-config.php. Vamos editar este arquivo, tá? Aqui, ó, pode colocar embaixo do table prefix. Vou pegar o código aqui. Aqui, ó. Você vai colocar este código aqui, tá vendo? Então, no wp-config.php, nós vamos inserir esse código informando que nós não queremos que seja feita a atualização automática do WordPress. Apenas, tá? Do WordPress. Tá ok? Então, vamos salvar aqui. Salvamos. Então, do WordPress já não tem... Atualizações automáticas do WordPress não irão mais acontecer. Beleza. Agora, nós vamos para plugins e temas. Você vai entrar aqui, ó, em aparência. Vai colocar no file, tem file editor. Você vai vir aqui na coluna da direita e clicar, ó, no functions.php. Tá vendo? Vai abrir. É capaz dele... Aparecer uma mensagem pra você falando assim, ó, tome cuidado. Se você alterar essas linhas dos arquivos, pode ser perigoso e tudo mais. Pode falar que você aceita. Você vai entrar nessa tela aqui. E tome muito cuidado mesmo que esses daqui são os arquivos do site, tá? Qualquer coisa que você alterar aqui, pode quebrar seu site, tá bom? Então, siga direitinho, ó. Clica no... Tem functions aqui, ó. Functions.php. Vai lá pra baixo, ó. Pode ir pra baixo. Na última linha aqui, tá vendo? Ó, vamos dar uns dois enters aqui pra ir pra última linha. Nós vamos colocar os seguintes códigos. Este daqui, ó, é pra plugin. Tá vendo, ó? Pra ele não fazer atualização automática dentro dos plugins. E o do tema. Tá bom? Pronto. E faça isso com o tema ativo que você utiliza, tá bom? Ativa o tema, deixa o site do jeito que você... Do jeito que tá funcionando. Aí sim você vai fazer esse procedimento desse arquivo em específico. No wp-config, tanto faz. Mas nesse é melhor você fazer quando você tiver com o seu tema ativado. Aí pode fazer um update file aqui. Beleza. Então aí aqui a gente já bloqueou a atualização automática dos plugins e dos temas. Vamos só conferir aqui. Tá vendo? Tá funcionando normal. E nós não teremos mais atualizações automáticas. Aí o que recomendamos aqui? Diz se você tiver um tempo aí, entra de semana a semana pra ver se tem uma atualização. Se não é de 15 em 15. Se não tiver, entra de mês em mês. No mínimo, no máximo, entra uma vez por mês aí, tá? No mínimo. No mínimo, no caso, né? Então, pelo menos dá uma entrada uma vez aí por mês no seu site, no administrador, pra ver se tem atualizações disponíveis. E se tiver, faça como eu informei nos vídeos atrás. Crie um ambiente de teste, replica seu site, faça as atualizações. Deu tudo certo essas atualizações? Sobe pra produção, tá bom? Ou, se você for um pouco corajoso aí, não precisar, seu site pode ficar um tempo fora do ar, pode fazer as atualizações que deseja. Se sair do ar, você volta o backup, tá bom? Então, por exemplo, aqui na Inova Provedor, nós temos o backup aqui direto no... Ó, o Jet Backup 5. Temos o backup direto na hospedagem. Então, nós temos backup de 7 dias. Então, atualizei aqui a noite agora, assim, atualizei. Pum, saiu do ar. Então, ó. Então, eu pego... Pego... Tá vendo? Seleciono o dia que eu quero. Seleciono os arquivos que eu quero, tá vendo? Eu vou selecionar, por exemplo, no dia 28, ó. Seleciono os arquivos que eu quero. Então, nós temos o backup já na hospedagem. Beleza, pessoal? Então, essas foram as dicas de como retirar atualizações automáticas de plugins, temas e Wordpress pra que ele não saia do ar e atualiza automático aí e dê conflito em um monte de versão que você não sabe nem de onde aconteceu. Tá bom? Essa é a dica e até o próximo vídeo. Dúvidas? Coloquem aqui nos comentários que a gente te ajuda, tá bom? Valeu!